Estou passando aqui para informar vocês que ainda hoje, domingo, vai ter um vídeo sobre o desenvolvimento do melhor KOF de todos, o KOF 97. E eu estou falando que ainda hoje, porque eu estou trabalhando nele ainda. Um vídeo extremamente especial sobre o desenvolvimento do The King of Fighters 97. E vai ser um vídeo de estreia e eu vou estar lá. Então não perde não, vai ser um vídeo bem grande. Um vídeo de mais de 30 minutos, pode ter certeza. Então está combinado, hein? Hoje à noite, por volta das 8 da noite, eu acho que eu termino até as 8 da noite, um vídeo especial do desenvolvimento do The King of Fighters 97. Eu te espero lá, hein? Valeu! Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais! E aí E aí